Olá, voltamos a falar sobre o encontro da presidenta Dilma Rousseff com artistas e intelectuais em defesa da democracia. Nós vamos saber mais conversando com o repórter, novamente, com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto. Já está quase tudo pronto para começar o evento, né, João Pedro? É isso mesmo, Daniel. A gente segue aqui aguardando o início desse encontro com artistas e intelectuais em defesa da democracia. Pode acontecer a qualquer momento. A gente até ouve alguns anúncios iniciais, mas para falar sobre esse assunto, agora, antes desse início, a gente está aqui com o ator Osmar Prado, que veio participar desse encontro. Bom, muito obrigado pela entrevista aqui ao vivo na TVNBR. Eu queria que o senhor comentasse aí de que forma que esse grupo de intelectuais e artistas pode contribuir com essa discussão aí em torno da defesa da democracia. Bom, antes de sermos intelectuais e artistas, nós somos cidadãos. E, creio eu, cidadãos conscientes, né? Evidentemente, os recentes acontecimentos do país, que estão sacudindo o país, criaram uma situação de embate, uma situação extremamente delicada e perigosa. E nós, então, estamos aqui para, não propriamente defender o governo, mas a governabilidade do governo Dilma Rousseff e de qualquer outro governo que, porventura, estivesse sob ameaça de ser atropelado por relações ou por tenebrosas, vamos dizer assim, atropelos da lei. E isso, quem o diz, não sou eu, o ministro Macaurelio Melo já o disse. Então, é preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa, e se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país, em vez de atropelá-lo? Impeachment, não há razão para isso. É um momento delicado da democracia brasileira, o que está em discussão também é a legitimidade do voto popular. Sem dúvida alguma. Se você entra com pedido de impeachment de uma presidente sem nenhum tipo de crime de responsabilidade, e leva isso adiante, que, evidentemente, à luz da lei, não pode se concretizar, se atropela a Constituição. Então, o que valeu o nosso voto? O que valeu o meu voto e o voto de 54 milhões de pessoas que elegeram esse governo? Onde é que nós estamos? Então, rasga-se a Constituição e voltemos para o arbítrio. Espero que não. Então, pelo menos os militares ainda não se pronunciaram esse recheio, espero que não se pronunciem. Tá ok. Muito obrigado aí pela entrevista. A presidenta já deve estar chegando aqui a qualquer momento. A gente agradece aqui a entrevista ao vivo do ator Osmar Prado. E aí a gente volta com você do estúdio, Daniel, porque deve começar aí a qualquer momento esse encontro. Daniel. Obrigada, João Pedro. Obrigada também pela entrevista ao vivo. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações, ou ao vivo, com a transmissão desse encontro da presidenta Dilma Rousseff com artistas e intelectuais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.